Gabriela, tudo bom, Gabriela? Eu faço tratamento do meu filho na filial de Caxias e tiro uma dúvida. Após acabar a dose que ele toma, caso passe de 14 dias, comece o tratamento do início? É, Gabriela, a gente vai ter que avaliar isso com muita atenção, né? O máximo que a gente pode esperar são 14 dias quando o paciente inicia o tratamento, aquele tratamento de 7 em 7 dias, até porque é o seguinte, o processo de sensibilização, ele é um processo que causa tolerância no seu organismo, ou seja, o seu organismo vai acostumando com a vacina, ele vai recebendo a vacina em umas concentrações mais baixas e em doses progressivas e aumentando a concentração também progressivamente, então vai causando tolerância no seu organismo. Se ele ficar muito tempo sem tomar a vacina, essa tolerância pode sumir e quando você vai tentar fazer novamente a dose da vacina, você pode ter uma reação colateral muito forte à vacina, entendeu? Então, a nossa orientação é que no máximo 14 dias, se passar de 14 dias aí tem que conversar com o médico, não digo assim iniciar o tratamento do zero, mas pelo menos começar a vacina, né? Numa dose menor, numa concentração talvez a mesma, mas isso vai depender da avaliação do médico, também o tempo que você ficou e fazendo a aplicação então de forma progressiva e aumentando progressivamente a concentração, a dose. Se você estava fazendo 1ml, 27 de sete dias, então a gente voltaria desse 1ml para aquele 0,1ml na concentração que você já estaria fazendo, que seria ou de 1 para 100 mil, ou de 1 para 10 mil, ou de 1 para 1 mil, eu não sei qual é a concentração, mas aí você voltaria naquelas dosezinhas fragmentadas, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, tá bom? É basicamente isso, mas certamente tem que conversar com o seu médico, tá? O médico já atendeu para que você possa então ter uma orientação mais adequada, específica e segura também, tá? Isso aqui é só um bate-papo só para te dar uma ideia do que a gente pensa e do como seria o protocolo em relação a isso, tá bom? Um abraço, Gabriela, obrigado! Música Música Música